Olá, turma! Hoje nós iremos para a nossa terceira aula, peguem o nível de ciências do segundo ano, que é isso aqui para vocês, que estão mostrando na minha imagem. Coloquem na página 58 e 59. Hoje nós iremos estudar os animais. Primeiro, vocês vão observar essa imagem. Que animal é esse? Esse animal é chamado de ácora. Como você acha que essa imagem foi obtida? Os ácores não podem ser vistos ao olho nu. Então, essa imagem foi obtida através do microscópio. Mas também ela pode ser obtida através da lupa ou do telescópio. Você sabe onde os ácores podem ser encontrados? Eles são encontrados no próprio ser humano ou, então, na poeira, em lugares almofados, em tapetes, etc. Eles estão mais prazer do que imaginamos. Observando os animais. Nós iremos agora para a página 60 e 61. O que são animais? Animais são seres índios. Eles nascem, eles crescem, eles se desenvolvem, reproduzem, envelhecem e morrem. Na natureza, existem diferentes tipos de animais. Forma, tamanho, cores. Nessa imagem do livro de vocês, está mostrando alguns tipos de animais. Alguns são prejudiciais à saúde. Na primeira, que é na página 60, o primeiro quesito, ele vem pedir que você cita a diferença, o formato do corpo da aranha e da cobra-seca. Você simplesmente vai olhar a aranha e a cobra e dizer o que eles têm de diferente um do outro. Vamos realizar a leitura para poder responder essa questão. Na página 62, tem uma atividade. Essa atividade tem dois tipos de borboleta. Essa borboleta aqui, parece uma coruja, é chamada de borboleta coruja. E essa borboleta aqui, que é chamada de borboleta azul. Na letra A, você vai contamar, seguir as cores que as borboletas azul representam. Na letra B, vai dizer a diferença das duas, o que uma tem diferente da outra, apesar de as duas serem bomboletas. E no número 2, se é possível observar duas espécies de animais, o hipopótamo e o pica-boi de pico vermelho. Qual desse animal é o maior? Porque na natureza também existem animais pretinhos, animais grandes. Já no terceiro, que é a página 63, vocês vão associar os filhotes ao animal, quando ele chega à fase adulta. No quarto quesito, apenas uma leitura. Continuando. Animais silvestres e animais não-mésticos. Na página 64 e 65. Os animais domésticos são aqueles que são nocivos dos seres humanos. Eles criam um carro servido em companhia. Eles podem ser criados em casa. E animais silvestres são aqueles que não podem ser criados em casa. Eles vêm zoológicos. Na página 64 do livro, vem mostrando, bem explicado, umas imagens. E quer que você coloque o nome dos animais que aparecem nas imagens. Mais exemplo. Os animais domésticos, eles também servem de alimento. Aqui tem mostrando a galinha. O ovo, a vaca, o leite. O cavalo serve de meio de transporte. Então, os animais domésticos, eles são muito importantes. Aqui tem mostrando o animal silvestre. Tem a narada azul. Alguns animais silvestres, eles também estão em extensão. Animais domésticos, coelho, cachorro. E na próxima página, tem uma atividade que você vai ler novamente, falando sobre os animais criados pelos seres humanos. No segundo, você vai responder. A imagem acima representa a criação de que animais? E vai pintar a imagem que representa esse animal. Na próxima, que é essa imagem, há aqui alguns cuidados com os animais domésticos. Os animais domésticos, eles servem de conflito para o ser humano. O ser humano tem que ter cuidado da banho, vacina, alimentação, a ação adequada para aquele animal. Eles servem também de... É como se fosse uma família. Muita gente vive sozinha e cuida desses animais para não ficar sozinha em casa e ter até aquele animalzinho, que também é um ser humano. É um ser vivo. Os animais, eles também precisam de vacinação local adequada, quando mostram essa imagem aqui. Próximo. Agora, investigar e compartilhar. Tem uma proposta de atividade no livro de vocês, na página 68. Primeiro, vocês vão observar essa daqui, que é o modelo. Tem uma pergunta. Deixa eu passar. Aqui, aqui. Tem uma pergunta. Vocês irão perguntar aos colegas da turma de vocês do segundo ano. Exemplo. Primeira pergunta. Se eles têm animal. Aí, você vai colocar Alice, Yasmin, Isaac, Miguel, Davi. E não perguntar se eles têm animal em casa. Se ele tiver animal, você vai colocar um animal lá. Quem não tiver, você não coloca nada. E, sem vida, você vai perguntar. Que tipo de animal é esse? Como tem aqui no livro. Que tipo de animal é esse? Então, você vai colocar a sugestão. Cachorro, gato, coelho, peixe. Aí, você vai perguntar. E, se não tiver animal, você vai colocar. Depois, você vai perguntar. A juntamente com sua mãe. Um gráfico. Um gráfico. E, nesse gráfico, você irá colocar os dados. Qual é o dados? Em relação aos dados do segundo ano da escola com Barbosa. Em relação aos animais. E, nesse gráfico, você vai colorir. E, contabilizar. Qual é o animal que tem mais? Qual é o animal que não tem? Quem é que não tem animal em casa? Aqui são as páginas dos livros. Que vocês vão ter que ler. Responder as atividades. Como eu acabei de explicar. Boa sorte. Bons estudos. E, até a nossa próxima aula. E, até a nossa próxima aula. E, até a nossa aula. Obrigado.